Oi? Tem uma alfa aqui! Meu Deus, o alfa tá aqui em cima de mim. Não, não, não. Opa, daí, começando aqui mais um vídeo de Ark Survival Evolved. E tô no Hope, aí sim, hein, quanto tempo. Nem sei quanto tempo passou, mas tô aqui agora. Então, eu não sei se vocês viram uma enquete que eu fiz no canal, na Barra da Comunidade. Eu perguntei se eu domava um Baryonyx, domava um Tirano, ou roubava um ovo de dragão, ou domava um Bronto, né? Então, o ovo de dragão ganhou, aí sim, hein. Pra quem não viu, na live, eu domei um ovo de dragão. Na verdade, eu domei não. Nossa, nada a ver. Eu roubei um ovo de dragão, na live que eu fiz aí, na primeira live do canal. Infelizmente, eu não sei quanto que eu posso fazer outra, mas eu acho que eu vou fazer quando bater 5 mil inscritos, hein. Então, se inscreve no canal. Muito top. Ah, então, já que vocês voltaram e roubaram o ovo de dragão, eu vou roubar o ovo de dragão. Ah, falando já, o ovo de dragão que eu já roubei na live, né, se não me engano, foi um de fogo. Puts, pior que eu não me lembro o ovo de dragão que eu roubei, mas acho que foi um de fogo, sim. Vamos ver, ele é pra tá por aqui, porque eu guardei ele aqui. É, é esse aqui, ó. Isso, ele era leve e baixinho mesmo. É, bem esse aqui. É, tem esse ovo aí de fogo bem baixinho e tem vários outros lá, né. Vamos ver se a gente consegue achar um level alto. Puts, eu tenho que fazer umas carnes aqui, eu tô morrendo de fome já. Que raiva, ai. Que susto, pensei que ia ser arrastado. Ih, o Alan dormindo aqui. Beleza, ah, não tem nada de carne aqui. Ah, vou ter que dar uma farmada. Nossa, vou ter que matar uns animais aí, pegar umas carnes. Vamos ver o ovo que eu roubo. Que eu roubo? É, que eu roubo. É, aí. Beleza. Vamos ver se vai ser um de fogo, raio, gelo aí. Nem sei se tem gelo, mas é. É, tem que ser um top. Vamos ter que pegar um pouco de carne aí, porque eu tô morrendo de fome. Nossa, vamos matar esse bicho aqui, ó. Caraca, eu tô no... Nossa. Fiquei muito tempo no Gênesis, nem sei o que tá acontecendo aqui, tô perdidão. Caraca, olha esse daninho aí. Ah, não. Nem, apó. Os bichos ficaram loucos ali. Ah, não. Eu sei que o urso é do mal. Caraca, o dano do urso. Não ia, apó. Muito forte. Beleza, beleza. É, eu fiquei muito tempo no Gênesis. Nossa, tô perdidão. Tô perdidão mesmo. Muitas coisas aconteceram. Ô, Diplo, louco, para de me empurrar. Eu preciso de carne. Só carne que eu preciso. Beleza, beleza. Ok, peguei um pouco de carne aqui. Bora colocar aqui no grill, né, já. Vem de boa. Não quero passar fome. Vamos torcer para que a gente ache um ovo de dragão bem top aí. Tava pensando em domar o meu tirão nesse mapa, só que eu não achei nenhum. Na verdade mesmo. Ih, ovo de carne aqui, ó. Top demais. Eu queria... Eu queria domar um grifo nesse mapa aqui. Porque... Opa, grifo é muito top. Eu gosto muito. Só que grifo, pelo que eu perguntei ali no chat, ele só acha um na neve aqui nesse mapa. Só aparece na neve o grifo. E nesse mapa não tem roupa de frio. Eu tenho que fazer uma roupa de frio para ir na neve lá. Mas é fácil, né, fazer uma roupa de frio. Não é problema. Então, não sei, não. Se esse vídeo ficar muito pequeno, eu ainda vou lá no grill. No grill, não. Não faço nada a ver. Eu vou lá roubar... Roubar não. Vou domar um grifo. Vou domar um grifo bem top e esses vídeos ficarem pequenos. Mas acho que não vai, não. Vai ficar bem de boa. Dragão normalmente sempre dá uma cagadinha, né? Então bora lá. Vamos ver se eu acho um ovo de dragão muito top, hein? Ah, lá sempre fica um giga. Ah, lá sempre fica um giga perdidão lá, andando pelo meio, assustando a galera. Eita. E olha esse gama. Esse gama não. Olha essa neblina aí chata. Esse mapa é muito mais escuro que o normal. Ele é bem estranho. A iluminação dele. Mas fazer o quê, né? Olha só. Eu me lembro desse lugarzinho, hein? Quem assistiu o primeiro episódio vai se lembrar. Meu Deus. Que desastre. Que desastre. Triste demais. Opa, o que que é isso? Ah, é um carno. Caraca. Barulhão. Beleza. Estamos chegando já. Tá ali na frente já o ninho dos dragões. Vamos ver se tem uns ovos muito top lá. Eu vou procurar bastante. O problema mesmo é a estamina do dragão aqui. A gente vai ficar andando bastante lá. Daí vai... Nossa, vai dar uma tristeza se eu parar. Se eu parar os outros dragões tem chance de me matar. Opa, tem grifo aqui, ó. Como assim? Eu nunca tinha visto grifo aqui. E o 25. Olha, um grifo no meio do nada aqui. Muito top. Beleza. Me falaram que tinha na neve, mas parece que tem aqui também. Muito massa. Ok, eu só vou pousar aqui. Recuperar um pouco de estamina. Putz, essa neblina aí não tá ajudando. Tá muito ruim. Vamos ver se eu colocar um gama melhora. Gama 3. É, melhorou um pouquinho. Que hora que é no mapa? 12h40 da tarde? Ok, mas já recuperou a estamina o suficiente. Vamos ali pegar um ovo de dragão. Top, hein? Eita, quanto dragão aqui. Chegando aqui. Caraca, cadê o ovo de dragão? Na live eu tinha vindo aqui. Fiquei perdidão. Eu achei... Nossa, é muito ruim essa neblina. Eita. Tem água aqui abaixo. Ah, olha um Hex Alpha aqui. Caraca. Hex Alpha nesse mapa aqui. Sem condições de enfrentar. Opa, tem um ninho aqui. Ovo de veneno, boa. Ah, não, 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 não. Ah, eu tô com a menina de ouro, né? Ah, não. Hex Alpha vindo. Hex Alpha escala tudo. Tem que tomar cuidado, porque ele é muito ligeirão, né? Dá pra pousar aqui já. Aí eu consegui pousar. Vamos já manobrar aqui o negócio. Vamos... Ah, level 20. Eu não vou pegar ainda. Não vou pegar esse ovo ainda, porque é level muito baixinho. Não vai adiantar de nada o ovo. Level 20. Sacanagem. Vamos ver se a gente consegue achar outro ninho. Ah, aquele ninho sempre tem ovo. Eu já percebi. Muito show. O problema é os dragões. Sorte que ninguém tá me atacando ainda. Aí. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Eu não sei se é só aqui no meio que tem ninho. E por fora eu nem vi ainda. Vamos dar uma olhada. É, parece que não tem ninho aqui fora. Nossa, dois magmasauros aqui. Massa. Ai, o que que é isso? O dragão correu atrás de mim. Foge. O dragão tá vindo, o dragão tá vindo. Só que eles são lentos. Estão muito lentinhos esse dragão. Beleza. Vamos subir por aqui. O que é que não tem nada? Opa. Aquele elemento, né? É, muito show de bola. Opa, tem uma mantis ali? É, tem. Só que eu não sei como que tem uma mantis. Eu dei uma pesquisada e... Eu vi lá que era com um chifre. Alguma coisa assim. Muito bizarro. Daí, não, não, não. Não vai dar. Beleza. Oh, tem alguma coisa ali no céu. Beleza. Que que é isso? Tem uma entrada por aqui. Mas eu não vou não. Vamos subir aqui. Vai que tem uma coisa legal. Caraca, as nuvens. Tô chegando nas nuvens. Beleza. Será que aqui tem um ovo de dragão top da balada? Tem bastante dragão, hein? Tem um ninho aqui. Tem dois ninhos ali. Opa, aqui é bom, parece. Pousa aí. Não, não, não. Não. Derré, derré. Ah, não, ele me viu. Sai. Não. Nossa, meu personagem perdeu metade da vida. Sai daqui. Tá vindo atrás de mim ainda? Tá vindo atrás de mim. Corre, corre, corre. Ai, ai, ai. Aí, beleza. Nossa, tem muito dragão aqui. Vamos pra cá. Eita, chegou outro dragão. Um de fogo agora. Ok, olha. Pelo menos eu vi que tem ovo lá, hein? Tem dois ninhos. O problema é que eu não vi o level... Oh, tem cão da lua aqui? Como assim tem cão da lua aqui? Eu nunca tinha visto. Beleza. Ah, eles estão correndo atrás de mim ainda. Caraca, mas ó. O escandaludo. Bugadão. É, é selvagem mesmo. Eu até pensei que era um domado, né? Mas é selvagem. Beleza, os escandaludos desistiram de mim. Agora eu posso recuperar a vida do meu personagem, do dragão. Recuperar a estamina. Ficar de boa. Ótimo. Vamos ver como que tá aqui de boa. Putz, eu nem matei, né? Muitos bichos. Não matei ninguém, na verdade. Só andei por aí. Não peguei nenhuma carne, quase. Estamina recuperada. Vida. Aí vamos comer alguma coisa aqui. Vamos recuperar a vida. Bora voltar lá. Bora voltar lá. Agora eu tô com um bônus de velocidade por causa que eu tava na água ali. Vamos ligeirão agora. Roubar ovo e voltar. Ligeirão, ligeirão. Eu até buguei. Não, não, buguei, não, Pedro. Ligeirão, ligeirão, ligeirão. Cadê ele? Ali. Ah, mas já tem um dragão atrás de mim. Ah, eu dei veneno, eu dei veneno. Um trope vermelhão aqui. Não tem vontade de pegar. Tem dois dragões atrás de mim. Não, 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 não. Ai, que susto. Nossa. Tem um alfa ali até. Um dalagão alfa. Sai, 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 sai. Vamos pegar um bônus de velocidade na água, dar uma volta ali e voltar lá no ninho, hein? Aqueles ovos ali prometem. Beleza? Um pouquinho mais rápido agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou ver se eu consigo tirar os dragões lá de dentro, né? Já que eles tão me seguindo aqui pra fora. E eu tô bem rápido até com esse bônus de velocidade. Tá mais de boa. Tá, tem um ninho ali e outro aqui. Vamos nesse agora. Parece que eles tão bem distraidão os dragões. Ligeirão, ligeirão. Ah, level 20, sacanagem. Não, eu não quero level tão baixo assim. Isso não vai dar conta. Nossa, mas os dragões furtupos, olha lá. Vai pra cima aqui, um ludibriar, ludibriar. Ah, pra baixo agora. Ah, esse aqui é um de fogo. Não, 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 saindo. Eu vou pousar o dragão ali lá pra fora. Sai, 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 sai. Susto. Não, 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 não. Morre. É muito dano. Beleza, ele tá me seguindo. Vamos, eu distrarei lá pra baixo então. Dragãozinho, venha. Ele tá vindo já. Então agora... Eita, tem muito dragão aqui. Eita, é uma nuvem diferente. Bora descer aqui. Cadê? Olha que ele tá vindo agora. Não, ele já tava vindo antes. Nossa, tem muito dragão aqui. Eita, um cocô voando aqui. Beleza, água. O dragão tá me seguindo ainda mais. Aqui, ó. Só ligeirão, dá a volta e voltar lá dentro. Putz, só que agora eu não sei qual que é o ninho. Ai, esse sol aqui, ó. Muita resta. Resta é nada. Não tem resta, é sol mesmo. Ah, tem um dragão ali. Ele tá me seguindo, acho que já. Sacanagem. Vamos dar mais a volta então. Vim por aqui. Subi lá em cima e lá embaixo também. Ótimo. Putz, agora eu não sei qual que é o ovo. Qual que é o ninho, né, na verdade? Acho que é esse. Vamos torcer. Uma passada, é bem esse mesmo. Aí, eles se afastaram. Vai, 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 vai. Pousa, pousa. Ah, já deu ruim. Já deu ruim. Acho que dá pra matar ele aqui. Beleza, consegui matar o dragão. Beleza, vamos pousar. Ai? Tem uma alfa aqui. Meu Deus, o alfa tá aqui em cima de mim. Não, não, não. Tá, vamos ver o level do ovo. O que aconteceu? Meu Deus. Como assim? Que desastre. Ah, respawnando aqui. Vamos pegar um dragão ali e voltar pra lá. A menina de ouro. A menina de ouro estava lá. Não. A menina de ouro. Vou deixar aberta a porta e sai. Mais a menina de ouro. Não podemos pegar o Schwarzenegger. Vamos pegar o farinha. Não, muito leve o baixo. Aza Branca. Vamos lá. Aza Branca, confio em você. Vamos recuperar a menina de ouro. Eu só quero a menina de ouro. Bora lá. Ok, eu cheguei aqui. Vim com a farinha. É o Aza Branca, na verdade. Confundi o nome. Aí é. Tá, mas tá tenso aqui, hein. Vamos ficar de olho. Tá, vamos lá. Vamos recuperar os ídios agora. Tava pensando na vida aqui que ia fazer, mas... Eita, tá com calor agora. Tô morrendo de calor. Como assim? Tá. Eu pensei em um plano quando tava vindo. Aí, ó. Opa, parece que tem um ninho aqui também. Tá, mas parece que não tem ovo, né. Ah, tem ovo sim aqui também. Ah, interessante, não é mesmo? Pô, mas aquele alfa do nada aparece lá. E nem foi ele que matou. Ok. Ah, meu corpo sumiu. Alguém comeu. Ó, o alfa ali, ó. Será que foi ele? Olha só. A menina de ouro. Sai daqui. Ah, corre, eu vou morrer. Tá, ok. O alfa bugou ali. Nossa. Duzentos de dano. Como assim? Que dragão é esse que dá duzentos de dano? Ele leva os cinquenta. Eu tô um fio de estamina. Um fio de estamina. Um fio de estamina. Metade da vida. O dragão tá vindo. Cadê a menina de ouro? Ela sumiu. Ela sumiu mesmo. Sorte que eu sou mais rápido que esses dragões aí. Beleza. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele não tá vindo. Recuperar a estamina na água. Caraca, mas que tensão. Como assim? Que desastre que aconteceu ali? Torcer muito pra menina de ouro não morrer. Ela tinha muita vida e muito dano. Vou usar aqui e recuperar a estamina, já que eu pego o bônus usado na água também. Ó, parece que ele parou de me seguir o dragão. Ótimo. Nossa, eu não tenho nada de carne pra forçar a recuperação de vida ainda. Putz, não tem nada pra matar. O que será? Tem aqueles patinhos. Será que não compensa? Ok, estamina recuperada. Bora lá. O problema é vida. E o problema é menina de ouro também. Não, não pode morrer menina de ouro. Ó a lua lá. Do nada. Acho que eu consegui distrair um pouco esse dragão pra fora do ninho. O problema é que ele é alfa. Se ele desbugar de lá, já era. Eu não recuperarei mais os itens. Ah, ele desbugou de lá. Cadê a menina de ouro? Eu não vi ela morrendo. Olha lá. Ela tá pegando fogo. Ó, tá quase morrendo o dragão aqui, ó. Vamos aproveitar, vamos aproveitar, vamos aproveitar. Boa. Aqui morreu. O problema é que ele é alfa. Se aquele alfa me ver, já era. Ok, vamos pegar os itens aqui. Calma, calma. Calma. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Aí, fechou. Ótimo. Vamos tirar a menina de ouro. Eu nem vi o level. Ah, não. Aquele é o alfa. Menina de ouro, me segue. Não, me segue. Sai, sai, sai. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Resgate a menina de ouro. Não, eu tô escutando o raio. Não. A menina de ouro. Ah, sacanagem. Sacanagem. Voltamos com um. Fomos com dois e voltamos com um. O problema é que temos um ovo de dragão, né? Só que é level baixo, pelo que eu vi. Ih, cadê o ovo de dragão? Comeram o ovo de dragão? Ah, acho que tava na menina de ouro. Não, vamos roubar. Eu vi aquele outro ninho, né? Vamos roubar aquele ovo de dragão ali. Nossa, mas que desastre que tá acontecendo. Meu Deus. Meu Deus. Não tá dando certo. Não, mas vamos tentar. Vamos tentar. Putz, o dragão mais forte do negócio ali. Dragão mais forte do grupo. Ah, o que que é isso? Ah, gelou meu coração. Acho que alguém fez um chefão. Alguma coisa assim, não sei. Beleza, se aclama. Não tem nenhum dragão por perto, eu acho. O ninho era por aqui, né? Calma aí. O ninho era por aqui, aquele outro. Nossa, mas tem muito dragão aqui. Aqui, ó. Bem aqui. Nossa, é um de gelo. Ou um de raio. Alguma coisa assim. Ai. Sai, 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 sai. Ai. Ai, meu Deus. Corre. Tem muito dragão. Era dois dragões atrás de mim. Um de raio e um de fogo. Vamos pra lá. Pra lá, acho que tem menos dragões. Olha, esse tem mais três de mim. Tem dois dragões vindo atrás de mim. Vamos dar umas ludibriadas aqui na pedra. Fechou. Olha, ó. Perdemos nas pedras, eu acho. Não, não, não prendemos. Corre mais. Olha aqui, tem um dragão ali em cima. Um por aqui, ó. Fechou. Mais uma ludibriada aqui, ó. Acho que eles pararam, hein? É, eles pararam. E ficou de noite. Gama. Vamos, é 3.5. Aí, beleza. Um pouquinho mais claro, hein? Ah, não. Que nome. Toda hora me confundo. Faz tempo que eu não entro aqui. Ó, o alfa saiu lá do ninho. Ou tem dois alfa. Caraca, é bom saber que tem ninho aqui pra fora também. Olha, um de fogo aqui. Ele tá vindo atrás de mim. Sai. Caraca, esses ninhos aqui eu não tinha visto. Se eu tivesse visto antes esses ninhos aqui... Aí, ó. Vai ficar dez vezes melhor. Ok, vamos ver se ele tá vindo atrás de mim. Oh, parece que ele parou. Beleza, vamos aproveitar. Quero pegar esse aí correndo o ovo. Não quero ficar aqui muito tempo, né? Não... Nossa, é muito dragão aqui. Muito dragão. Cadê ele? Ai, ai, sai. Perdi o ninho de vista. Olha isso. É muito. Pegar o bônus de velocidade. Pra cá. Aí, vamos reto aqui. Recuperar essa estamina, senão já era. Vamos pousar aqui. Vamos ver esse dragão atrás de mim. Ah, ele tá atrás de mim ainda. Recupera a estamina. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. Aí, tá ótimo. Vamos. Sai. Vamos prender ele na pedra aqui. Dá a volta e fazer o mesmo esquema. Tem outro aqui atrás de mim. Tem de fogo agora. Antes era um de raio, agora um de fogo. Caraca. Tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Pula lá. Pega o ovo e sai correndo. Porque ficar parado olhando o level do ovo não dá muito certo. Ok, aqui ó. Vai, ligeiro, ligeiro. Pula. Não, não, não. Vai, vai, vai. Bunguei. Não, não. Tá, 5x5. Tá bom. Tá ótimo. Não tô nem aí. Não quero mais alto, não. Foge. 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 É. Meu Deus. Corre. Nunca mais volto aqui. Nunca mais. Perdemos a menina de ouro. Não. F para a menina de ouro. Todo vídeo. Eita, o alfa aqui. Se o alfa foi atrás de mim. Já era. O alfa é muito rápido. Pelo lógico, o alfa é muito mais rápido do que o padrão. Nossa, é muito dragão. O bom é que acho que ninguém faz atrás de mim, né? Vamos ver. Nossa, olha lá. Olha lá. Gangue. Como assim? Olha isso. Olha lá atrás. Corre. Nesta mina vai acabar. Melhor não brincar. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Corre. Vai dar ruim. Aí, bônus de velocidade. Acho que eu já tava um pouco, né? Mas bora. Bora. Não quero ficar aqui. Vamos chocar esse ovo. Tá bom. Ovo 55. Cadê ele, o ovo do meu inventário? Eu peguei, né? Eu peguei o ovo. Não. Cadê o ovo? Eu não coloquei o inventário do dragão, não. Eu tinha dois. Ah, cadê o ovo? Né... Não, 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 não. Cadê o ovo? Tem o ovo, hein? Cadê o ovo? Será que o ovo estragou? Eu nem vi. Puxa, mas não tem como o ovo estragar. Ele era novo ali, ó. Acabei de pegar. Ué, o ovo sumiu? Perdemos. Como assim? Desastre. Como assim? Um ovo sumiu. Ok. Nossa, mas... Putsa. Só desastre. A viagem para roubar um ovo do dragão nunca será esquecida pelos desastres acontecidos. Olha, agora tá faltando dois lugares. Quer dizer, vai faltar um. Minha de ouro já era. Olha aquele dragão rosinha, né? Caraca. Só tem o Banguela, Schwarzenegger, Farinha, Spectra. Onde você tá indo, dragão? Coloquei pra pousar ali e foi pra longe. Paz demora pra carregar, é uma sacanagem. Pesadinha. Vamos pousar aqui mesmo. Tem mais espaço. Olha lá, pousa. Pousa. E agora? Eu não faço ideia. É? Ficamos pelados? Caraca, perdemos o ovo do dragão. Tudo bem, tudo bem. Eu vou chocar esse ovo de fogo aqui mesmo. Vamos chocar esse ovo de fogo mesmo. Vamos ver como vai ser, né? Aqui não temos a incubadora pra facilitar a vida. Cadê ele? Aqui, ó. Level 45. Não era tão diferente daquele ovo que a gente roubou? Eu nem sei do que era. De gelo, raio, alguma coisa assim. Não faço ideia. E vai ser muito frio. Por que tá muito frio? Por que tá frio, né? Não! Que desastre. Olha só, agora a incubadora tá aqui. Muito interessante, hein? Hum, acho que eu vou pegar o recurso pra fazer a incubadora. Bom saber que a incubadora tá aqui. Calma aí, eu já volto. É, então. Já que eu vou fazer a incubadora, né? Um presente pro Alan aí pelos... Nem sei o que eu fiz. Mas, é, um presente, né? Então vou fazer a incubadora pra ele aqui. Ficar bem de boa. Não vai precisar mais de... O único que morreu! Como assim? Foi fome? Nem, ó, fala em pro Alan lá. E todo mundo tá com fome. E eu tô tentando dar comida. Só que é difícil. Ok, coloquei todos os metais pra ferver aqui já. Agora é só pegar o carinha que pega... Será que é esse que pega lá o polímero? Orgânico? Putz, pior que eu nem sei. Deixa eu ver qual que ele tá mais aqui. Isso mesmo. É esse aqui, ó. Polímero orgânico. Ele pega mais. Isso mesmo. Vamos pegar o damascor aqui. É isso mesmo o nome dele? Ah, damastor. Nossa. Vamos pegar o damastor. E bora lá pegar os polímeros. Já que precisa de muito polímero pra fazer esse... O carinha ali. Eu esqueci o nome. A incubadora, beleza. Preciso de muito polímero pra fazer a incubadora. Bora pegar lá. Ah, vamos de dragão, né? Não sei porque eu tô indo de... Do joinha. Ah, minera de ouro. O dragão mais forte da base. Já era. Vamos com o Shosnager. O Pythor, minera de ouro. Vai ser top. Adamastor. Ih. Adamastor, peguei você. Aí, bora. Então bora lá. Beleza, eu tô morrendo de frio aqui já. Mas tô chegando, tô chegando. Pegar o polímero. Ai, ai, ai. Tá dando umas travadas bravas. Que eu nunca vim aqui. O quê? Quanto patinho? Quanto patinho, não. Quanto pinguim. Beleza. Amastor. Pora aí. Beleza. Agora só dá aguada em todo mundo. Aguada? Que estranho. Isso, isso. Muito legal. Acabou a estamina. Tô morrendo muito rápido. O que que houve? Core, core. Aê. 30 polímeros. 84. Tem um dragão em cima de mim. Ó, tô com pavor do dragão agora. Putsch, a vida. Era desastre o dragão em cima de mim. Aquele lá, né? Quantos polímeros? Bastante. Ok, tem que ser ligeiro. Porque eu tô morrendo de frio mesmo. Aê. Vamos só acabar com esses pinguins. Aê. Ó, acabar com esses pinguins. Que mal. Beleza, beleza. Ô, tem um carno alfa ali. Ok, mas eu não tenho tempo. Vamos ter que ser muito rápido. Aê, ligeirão, ligeirão. Mais 30 polímeros. Aê, beleza. Agora só voltar pra casa. Peguei polímero suficiente aqui com a da Amastor. Ô, sai. Aí. Caraca, pertei um monte de botão aí. Não queria sair. Bora, da Amastor. Vou voltar pra casa. Aê, não pegou. Ok, coloquei o polímero lá já. E agora só dá uma farmada de eletrônico. Top demais. Vamos ver se a gente encontra algum, né? Caraca. Então bora aqui. Vamos ver se a gente consegue achar um animal tech que dá bastante polímero, né? Polímero não. Nossa, eletrônico. Se eu não achar muitos, eu vou ter que fazer. Só que a preguiça de fazer é muito grande. Porque usa ferro e ferro dá uma preguiça de pegar. Mas sem forja, então fica de boa. E pelo que eu vi, lá faltou polímero. Vai faltar polímero pra fazer a incubadora. Ah, que raiva. Galera, galera. Nossa, demorou, hein? Caraca, deu até um sono aqui pegando os eletrônicos. Meu Deus, demorei um monte. Nossa, levei muito azar. Tava impossível achar um animal tech. Caraca, nossa, fiquei muito tempo farmando. Muito, muito, muito tempo farmando. Beleza, até fiz alguns eletrônicos aqui, ó. Peguei 280, beleza. Precisa de 250? Foi bem certinho. Ok, só atirar aqui o bicho daqui. Ah, é, não vai dar. Ok, vamos levar esses metais pra cá já, certinho. Vamos fazer essa incubadora aí. E vamos colocar pra chocar o grande... Puts, vai virando. Vou ter que jogar aqui e pegar mais perto. Colocar pra chocar o grande dragão de fogo, então. Já que a gente perdeu. A gente perdeu o outro lá. Sacanagem. Ok, torcer pra não ter estragado. Aí, beleza. Eu ia falar pra torcer pra não ter estragado os polímeros, né? Faltou 3 minutos, beleza. Aí sim, incubadora feita. Boa. Caraca, mas levou tempo, hein. Nossa, mas beleza. Vamos colocar ela aqui já. Caraca, aí sim, aí sim. Empolgação, empolgação, colocar o ovo. Eu esqueci o ovo lá. Caraca, vamos deixar aberto aqui até. Ó, vamos deixar aqui do lado. Aí, ó, que top. Nossa, grande incubadora. Aí sim, hein. Uhul. Vamos pegar o ovo lá. O ovo tem 50kg, é pesadão. Caraca, muito pesado. Mas não conseguimos roubar o ovo nesse episódio. Mas que bom que roubamos na live. Então vamos incubar esse ovo da live aqui. Pra compensar, porque perdemos muitos animais hoje já. Não, menino de ouro. Não. Beleza. Ok, ele precisa de um pouco mais quente, mas tá incubando já. Uma hora de incubação. Vamos pegar aqui e vamos colocar mais quente já. Vamos colocar 10 graus mais quente. Uh, precisa de muito mais. Caraca, mais, mais 10. Aí, 55 graus já aqui dentro. Nossa, precisa de muito mais. Opa, nossa, agora foi muito. Vamos ver agora. Nossa, mas que bizarro. Aí, certinho. Beleza, aí ó. Impulso de incubação, 20% já. Deu uma hora, abaixou 10 minutos. Muito bom. Ok, nível 45. Quando termina uma mutação, né? De boa, um dragão fraquinho. Show de bola. Mas então é isso. Eu vou encerrando o episódio por aqui já. Deixa o like, inscreva-se, compartilha, comenta. No próximo episódio de Hope, esse dragãozinho vai estar aqui nessa incubadora ainda. E vocês vão ver ele chocando. E nesse próximo episódio, provavelmente, vamos tomar um grifo. Um maravilhinho do grifo. Show de bola. Então, finalizando por aqui. Tchau, falou e até mais.